O futuro da Terra. Em 30 mil anos as cataratas do Niágara terão erodido pela metade. Em 500 mil anos a Terra provavelmente terá sido atingida por um asteroide. Em 50 milhões de anos a Terra terá naturalmente reabastecido suas reservas de combustíveis fósseis. Em 180 milhões de anos a rotação da Terra terá diminuído e o dia terá uma hora a mais. Em 1.2 bilhão de anos toda a vida vegetal terá morrido. Em 5.4 bilhões de anos o Sol se tornará uma gigante vermelha e engolirá a Terra e a Lua. Em 150 bilhões de anos a expansão do Universo fará com que todas as galáxias do grupo local da Via Láctea desapareçam para além da nossa visão. Em 1 trilhão de anos a formação de estrelas termina quando as galáxias esgotam suas nuvens de gás. Em 120 trilhões de anos as estrelas do Universo terão esgotado todo o seu combustível. Em 1 zilhão, 4 trilhão, trilhão, bilhão, milhão, mil anos começamos tudo de novo.